Música A gente já está no terceiro dia de navegação, desde que saiu de Punta Arenas com destino a Antártica e agora já são mais de 24 horas atravessando a passagem de Drake. É um trecho de mar mais agitado, mais movimentado. A gente não tem nem autorização para sair na área externa do navio. Então nesse período o pessoal aqui do barco, a tripulação, está aproveitando para buscar outras formas de se entreter, de passar o tempo. Essa travessia que a gente está enfrentando, ela está sendo até relativamente tranquila para os padrões. As ondas aqui podem chegar a mais de 12 metros de altura. A gente está enfrentando ondas aí em torno de 3 metros, pode ser que chegue a 4 metros essa noite. Mas o que já é bastante, já é suficiente aí para, no meu caso, me deixar bastante mareado. Eu já passei mal, estou tomando remédio. Então boa parte do meu tempo, durante essa travessia, eu estou passando aqui no camarote, no meu camarote, que eu estou dividindo aqui o quarto com outros seis colegas, outros cinco colegas, seis comigo. Essa daqui de baixo é a minha cama e é justamente para lá que eu vou agora de novo. 살pa! закalou E ALSO E ALSO CO прив su E ALSO